Eu finalizei a formatação do meu dashboard e aí eu pergunto a você, qual desses dois você entregaria ao seu gestor? Esse dashboard problemático ou este aqui após todo o trabalho de construção e formatação? Eu imagino que esse aqui, não é? Espero que você concorde comigo com relação a isso. Este é o dashboard que deve ser apresentado à sua audiência. Veja que para a formatação eu fiz diversos ajustes. Por exemplo, removi os títulos das laterais, do eixo X e Y. Se você observar aqui, olha, não tem título aqui embaixo no eixo X nem no eixo Y, para deixar o gráfico mais limpo possível, porque o título de cada gráfico já diz o que é. Então, não há necessidade para deixar a informação redundante com o título nos eixos. Veja que eu coloquei as tabelas alinhadas aqui do lado direito, acrescentei um segmentador para poder aplicar o filtro por ano, não é? Porque assim dá ao gestor a chance de aplicar algum tipo de filtro e customizar a visualização. E aí coloquei aquelas duas medidas que nós fizemos aqui em cima. Vamos dar uma visão geral do que nós temos aqui. É só você clicar em visualizações e então seleciona cada um dos itens. Por exemplo, total de entregas por mês. Você então explora aqui a formatação, depois eu vou deixar que você explore, fique à vontade para formatar da forma que você acreditar ser o ideal. E então aqui em marcadores, veja que, por exemplo, eu adicionei aqueles pontos. É um detalhe, mas o detalhe faz toda a diferença, não é? Nesse tipo de gráfico. Esses pontinhos aqui, quando você passa o mouse, veja que mostra exatamente o que você precisa. Então fica mais fácil para a sua audiência identificar a informação necessária. Outra coisa que eu fiz, em vários casos, veja que eu mudei o nome especificamente das colunas, por exemplo, aqui nas tabelas, é só renomear as colunas que eu trouxe aqui dos dados. Eu trouxe exatamente as colunas que nós temos em medidas e também na tabela. Aí eu vim aqui e renomei. Então ao invés de usar, por exemplo, a de vendedor, que é o nome da coluna, só dá dois cliques e muda o nome para vendedor. Por exemplo, ajusta aqui o nome total entregas. Isso permite você customizar um pouco melhor as tabelas. Para os cartões, eu removi a parte de baixo, aquele texto que aparece por padrão embaixo, e adicionei o título. Então eu vim aqui, removi o rótulo, cliquei em geral, adicionei o título, configurei, centralizei, coloquei em negrito e assim por diante. Depois que eu finalizei a formatação, eu então usei, como eu sempre faço por sinal, exibição, e então acrescentei um dos estilos do Power BI. E assim nós temos a versão final do nosso dashboard de análise de dados de logística. Desconstruímos completamente esse dashboard horroroso e deixamos esse dashboard, você que deve concordar comigo, ter uma aparência bem melhor. Esse dashboard traz um senso mais profissional para o seu trabalho, permite que a sua audiência analise os dados de forma mais adequada, os dados estão melhor resumidos, a informação está correta, que é o mais importante de tudo. Eu acrescentei informação complementar com as estrelinhas com o Rate aqui do lado direito na tabela, eu acrescentei alguns resumos com medidas, além dos filtros, através do ano, lá na parte superior. Isso aqui, caso você não lembre, é o segmentador, exatamente esse objeto que aparece aqui, um dos visuais, e aí é só você trazer a coluna de ano para a data de entrega realizada, por exemplo. No próximo vídeo, nós então concluímos esse mini projeto número 4. Até lá!